Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom galera, olha só, hoje a gente veio trazer aqui o nosso primeiro modelo de base aqui no Rust, tropa. É isso mesmo, bem. Bom galera, eu tava jogando no servidor e acabei vendo, tropa. Uma base, na verdade a base tava quebrada já, tá? Tavam só os pedaços da base, tinha algumas partes da fundação só, tropa. E o que eu vi foi que essa árvore aqui, galera, não dá pra você farmar ela, tá? Não dá pra você derrubar essa árvore. E também, tropa, dá pra você colocar a escada aqui pra você subir e também construir, galera. É isso mesmo, é ó. Deixa eu mostrar pra você aí, galera. Galera, você não consegue farmar árvore, ó. Tô com o motocélio aqui, né, bem. O motocélio é o mais rápido que tem pra farmar uma árvore aqui, né, tropa? Farmar madeira. Vocês podem ver que essa árvore você não consegue farmar ela, ou seja, você não consegue derrubar, tá bom? É, resumindo, tropa. O único jeito da pessoa raidar essa base sua vai ser na Rocket, né, bem. E você vai blindar tudo, né, Platinose? Então, você vai colocar duas ou três paredes ali. Se não me engano, são 15 Rocks, tá? Pra cada parede blindada. Então, pra você colocar duas paredes, o Platinose já vai ter que gastar aí 30 Rocks, tá? Ó o porquinho aí, já vai tomar o famoso. Tome. Oxe, só uma? Geralmente você dá um tiro nele e vem correndo atrás, né, e vem até matar. Ó, aqui você vai colocar duas escadas, tá, tropa? É, lembrando, galera, que o certo aqui é você colocar essas escadas, mas depois você quebrar elas, tá? Sempre quando você for ficar off no jogo, é, quebra essas escadas aqui pra quando alguém vir raidar. Então, você coloca um rastreador aqui fora, galera. Pode ser aqueles de fogo mesmo, que joga fogo, ou aqueles de 12. Só pra você espantar o cara, não deixar o cara subir na escada, tá bom? Agora aqui, galera, ó, você vai pegar a fundação, ó. Você pode colocar a fundação triangular ou a quadrada, tá, galera? A fundação triangular, dá pra você fazer uma base redonda aqui, tipo um prédio, galera. Dá pra fazer uma base bem alta, tá? Uma base muito bonita, tropa. Eu já até criei alguns modelos de base aqui em cima, tropa. Só que o que eu achei mais melhorzinho, é, no caso, pra solo, né, galera? Pra quem é iniciante aí, quer fazer uma base escondida, ou uma base diferente, né, galera? A base escondida do mapa aí, longe dos Platinose, que eu tenho um urso ali, tá, de zoio, tropa. É BC daqui, já vem atrás, vem. Tá vendo? Beleza? Não precisa colocar triangular. Não, aqui eu vou quebrar, galera. Não vou colocar pra lá, não. Mas você vai colocar... Não, aqui não precisa quebrar, não, cara. Vou colocar de volta. Pronto. Olha, tá entrando decay já. Bom, agora você vai caçando aqui, galera. Deve ver se dá pra você colocar mais, tá? Mas se não der, você só vai fazer a parte de cima da base aqui, ó. Lembrando, galera, como eu falei pra vocês, tá? Se for fundação triangular, só triangular, você vai conseguir fazer uma base redonda aí, completa, tá, galera? Você consegue fechar o triângulo, tá? Aqui eu vou colocar porta dupla, tá, tropa? Por causa da entrada ali, tá? Porque se não você vai ficar escorregando, vai ficar caindo lá embaixo. O certo é você colocar a porta dupla. E o melhor mesmo é a escotilha, tá, galera? Que é a escotilha que sobe. No caso, como eu não tenho aqui, eu vou usar a porta dupla mesmo, tá? Lembrando que é a mesma coisa, tá, galera? Quer dizer, a mesma coisa não, né? Mas sempre do mesmo jeito. Aqui eu coloquei errado, tropa. É uma meia parede, tá? Beleza? Deixa eu... Cadê? Ah, pronto. Aqui eu vou colocar meia parede, galera. Eu coloquei errado aqui, ó. Porque aqui... Bom, ou você coloca a meia parede, galera, porque eu quero colocar o teto triangular aqui pra mim subir, tá, tropa? Na parte de baixo aqui dá pra você colocar baú, tá? No caso, baú com arma. Aqui ficam as janelas pra você trocar PVP, esse tipo de coisa, tá bom? Você sempre coloca duas janelas, tá, galera? Uma pra esquerda, uma pra direita ali. Ou, no caso, uma atrás, uma na frente. Pra você trocar aquele PVP insano, galera. Com os platinoses, tá? Na hora que estiverem tentando raidar vocês. Já colocar logo umas portas aqui, né, galera? Porque senão já vai tomar o famoso, né, bem? Já chega alguém aqui atirando. Deixa eu upar logo também essas fundações aqui. Se você deixar esse trem dessa madeira aqui, galera, o platinose dá uns dois tiros aqui e já quebra a parede, né? E aí eu perco até a minha porta, ó. Já vamos upar logo tudo isso daqui. Bom, galera, e agora aqui, ó. Você pode quebrar isso aqui também. Você pode colocar a forja aqui, tá, tropa? Você pode usar a própria forja pra você subir no andar de cima, tá? Onde vai ser a sua base realmente. No caso, você pode colocar três forjinhas pequenas aqui, tá? Na fundação triangular, como vocês já sabem. Já na outra base que eu mostrei pra vocês assim, né, galera? Dá pra colocar três forjinhas pequenas na fundação triangular, né? E dá pra você usar a própria forja pra você subir, tá, galera? Opa, isso aqui é um pouquinho rápido, galera. Senão daqui a pouco, como eu falei pra vocês, daqui a pouco acaba aparecendo um platinose. Que aí eu ia dar uns dois tiros aqui e quebra a parede, galera. Pelo menos deixar a fundação, né, bem? O cara dá um tiro na fundação, cai tudo que estiver em cima aí e já era. Aqui no Rust, galera, é bem fácil você conseguir fazer uma base bem segura, né? Por quê? Porque aqui, galera, você pode deixar o gabinete na frente, tá? Por mais que o cara ache o gabinete da sua base, ele não vai conseguir, tropa, quebrar a base igual faz no leste, tá? Acha o gabinete, o cara consegue ripar a base. Bom, galera, acho que eu vou ter que tirar a porta aqui de novo. Pra poder upar. Não, essa aqui eu vou conseguir upar pro lado de fora, né? Vou upar o batente aqui que eu esqueci, ó. O cara vem aqui dar dois tiros no batente. Tchau, obrigado, bem. E a galera que usa a porta dupla sempre esquece, né, galera, de upar essa daqui, ó. Essa madeirinha aqui você vai até com baixar de pedra ser raiva aí, lá. Pronto, já tá de ferro. Beleza. Lembra da pra colocar mais porta também, tá, galera? Eu tô fazendo ela assim porque eu sempre gosto de deixar a base com uma área de PVP, né, tropa? Aqui eu não vou conseguir upar, galera. Vou ter que tirar o cadeado. Abre. Remover. Pronto. Aí, remover a porta. Tem que abrir a porta pra remover. Atirno. Tinha ter upado antes, né, bem? Vai, vai. Aqui, ó. Pronto. Tá de ferro também. Aí tem a outra ali, mas a outra eu vou deixar assim mesmo, sem porta, porque eu vou colocar a escotilha depois, né? Tem a escotilha já na mesa 1, se não me engano, ou na mesa 2. Eu já tenho a mesa 2 aqui que eu peguei da base aqui perto, tava entrando em decay. Olha, lembrando que eu tô pra você aqui que eu tô no servidor do último sobrevivente, tá, tropa? Mas eu não vou jogar nesse servidor aqui ainda, tá? Vou jogar mais um servidor oficial e depois que eu vou começar a jogar a servimod, tá, galera? Eu entrei aqui mais só pra poder construir essa base mesmo pra vocês. Tem bem pouca gente aqui no servidor. Se não me engano, tem 22 pessoas só. É muito pouca gente, galera. Pra gente fazer base trepa, essas coisas, tem que ter um servidor bem lotado, tropa. Aqui, peraí, não vou conseguir colocar a parede. Pronto, parede, parede. Calma. Aí, agora deu certo. Pronto, aqui também vou colocar a escotilha, tá, tropa? Mas por enquanto vou colocar a porta dupla mesmo. Só lá embaixo que eu vou deixar sem porta dupla, porque lá eu quero colocar a escotilha de qualquer forma, galera. Como eu falei pra vocês, você pode colocar o triângulozinho lá pra você subir, ou você pode usar as próprias fortes pra você subir, tá? No caso, eu quero deixar minhas fortes aqui na parte de cima, tá, galera? Lembrando que no comentário do vídeo eu mostrei pra vocês o local que dá pra você construir essa base, tá, galera? Onde tem essa árvore aqui, tá? Tem dois ou três lugares no mapa que dá pra você construir, é... Onde tem essa árvore aqui que dá pra você construir, tá? Não sei se tem outras árvores, né, no mapa, por aí, em outros lugares que dá pra você construir também. Só sei que essa árvore aqui dá, galera. Beleza? Já upar aqui pelo menos pra madeira, né? Eu não vou nem upar pra ferro aqui, galera, porque como eu não vou ficar jogando aqui no servidor, então não tem nem por que ficar upando isso daqui pra ferro, né, tropa? Como eu tô no outro servidor oficial lá ainda, eu quero fazer lá, tá um pouquinho mais lotado, tem mais gente, eu quero fazer uma base trap lá, galera. Fazer bem legal mesmo. Então, uma base trap que eu vi no YouTube aí, galera, uma base trap muito boa. Bom, galera, terminada aqui a parte de cima agora, a fundação de cima. Agora você vai só colocar a parede aqui, bem. Lembrando, tropa, aqui a parte de cima você pode ficar tranquilo, tá, galera? O único jeito de chegar nessa base é por helicóptero, tá, tropa? Não dá pra você ficar colocando escada em volta da base, tipo de coisa, porque essa árvore aqui, galera, tem um problema dela, né? Ela é escorregadia, tropa. Nossa, não dá pra quebrar? Ah, tá, desculpa aqui o gabinete ainda. Colocar o gabinete primeiro, né, Plastinovas? Porque senão já chega alguém aqui, coloca o gabinete lá embaixo, pronto, bem, já era. Acabou, já acabou a base. Colocar bem encostadinho na parede lá, galera, e colocar uma janela aqui, ó. Aí o cara que vem, é, raio do gabinete não consegue pegar o luxo do gabinete, tropa. O luxo fica lá no chão, ó. Aqui eu vou upar pra, ah, tá, desvirei, beleza. Pronto, eu vou solpar isso daqui. Vou upar pra pedra mesmo, galera. Eu tenho metal no gabinete aqui, na mochila, mas não vou nem colocar o papa metal esquerdo, não. Mas como eu falei pra você, galera, o certo disso aqui eu vou ser upar pra metal, tá, tropa? Metal de alta. Aqui, ixi, nossa, será que dá pra subir na escada? Quer dizer, na janela? Ah, beleza, pronto. Beleza? Agora vamos terminar de colocar as paredes aqui em volta. Aqui você vai colocar uma parede, galera. Aqui você pode colocar as forjas também, viu, tropa? Nesses cantinhos aqui, ó. No caso, eu já vou deixar minhas forjas ali num canto só, galera. Como é uma base pra solo, então você não precisa fazer uma base com muito espaço, né, galera? Aqui eu vou trancar também, ó. Aqui eu também vou trancar. Nesses triangulozinhos ali, ó, essas fundações triangulares, Dá pra você colocar também as mesas de trabalho, tá, tropa? Mesa de trabalho, mesa de aprender as coisas, a mesa de reparo. Dá pra você colocar várias coisas ali, tá, galera? Aqui, ó. Ali eu vou deixar aberto, galera. Aqui eu vou deixar aberto também, não. Aqui eu vou trancar. E aqui eu vou deixar aberto. Aqui eu vou colocar a mesa. Não, ali, aqui é a mesa e lá eu vou colocar as forjas, ó. Cadê a forja? Acho que eu tenho a forja aqui na mochila. Eu vou colocar ela aqui pra você ver como é que fica, tá? Deixa eu colocar logo primeiro os tetas aqui, né, tropa? Porque senão eu já vou acabar esquecendo, né, bem. E, beleza. Acho que tá acabando a madeira já também. Eu tenho que farmar mais. Eu já vou farmar pedra também, né, galera? Eu vou pular isso aqui pelo menos pra pedra. Se alguém vir raidar, né, bem. Já vai tomar o famoso. O famoso prejuízo. Platino! Ih, o plástico que vem raidar. Não se preocupe, viu, plástico. Eu não vou dormir com o meu personagem com as armas aqui, não, tá? Vou jogar as armas tudo fora. Não sei o que tem, amor, não. Acho que tem a regra ali que você não pode ajudar outras pessoas, né? Então eu não posso dar arma pra ninguém. Vou ter que jogar fora. Mas, enfim, né, tropa? Eu vou deixar aqui o plástico que vem raidar. Já vai tomar aquele famoso prejuízo. Só que quem vê a base aqui também já vai saber que dá pra construir, né, galera? Todo servidor que você entrar vai tá lotado de base aqui. Todo mundo brigando pra poder fazer uma base aqui na árvore, né? A casinha na árvore, Platinovski. Quando o Platinovski era criança, com certeza você brincou de casinha na árvore, né, Platinovski? Tô sabendo. Platinovski. Aí, galera, aqui ficou o gabinel. E pronto, velho. Ah, se colocar a forja aqui, galera. Colocar a forja. Tem a mesa que também dá pra colocar, ó. Aqui, ó. Aqui eu coloco as forjas. E dá pra colocar três forjas aqui, tá, galera? Como é uma base solo, aí eu jogo sozinho, então não precisa colocar aquele mundarel de forja, tá? Aqui dá pra colocar mais duas, tá? Na frente, uma da outra aqui, ó. Aí você pode quebrar essa parede aqui. Pode quebrar aquela outra também, ó. E colocar baú, troca. Dá pra você encher de baú aqui, ó. Colocar mais três forjas. Seis forjinhas pequenas na base. O que é mais do que é suficiente pra quem joga solo, né, galera? Até porque você nunca vai conseguir manter as seis forjas funcionando direto, tá? Por quê? Porque você não joga solo, você não tem que ficar só farmando 24 horas. Tem outras coisas pra fazer também, né? E aqui você pode colocar um... Cadê? O teto? Então eu vou colocar a minha parede ali, ó. Onde eu coloquei a parede normal. Você coloca a minha parede e coloca um teto também. Aí você coloca três baú em cima e três baú embaixo, tá? Ou então você coloca ali um mundarel de baú aqui na parte de baixo. Tudo aqui, troca, ó. Dá pra você subir... É, ficar andando por cima do baú, tá? Então você enche no chão aqui de baú. Aqui também dá pra colocar a mesa, ó. E lembrando, né, pra gente, ó. Pra base ficar segura, bem, não esquece. Sempre coloca arrastrador pro lado de dentro, pro lado de fora. Pra tudo quanto é lugar da base. E também coloca agora aqueles... É... Sistema de anti-aé, né, galera? Então é isso, troca. O vídeo vai ficando por aqui. Esse é o modelo de base. Deixa o like, valeu.